Uau! Seja bem-vindo à live de hoje com o tema carência. E aí, quão carente você é? Se eu te desse o termômetro da carência, bom, se esse termômetro existisse, mas se eu te desse o termômetro da carência, de 0 a 10, quão carente você é ou melhor, quão carente você está? E mais, como superar a carência? Esse é o tema da nossa live de hoje. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já manda o seu coração, já manda a sua mensagem aqui pra mim, porque se é live a gente faz o quê? A gente conversa, não é mesmo? E mesmo que você esteja no replay, deixa os seus comentários porque eu volto pra interagir com você. Inclusive é baseado no seu comentário que eu trago os temas da live. Seja live aqui no Facebook, seja live no canal do YouTube, inclusive não curtiu a fanpage, curta a fanpage, não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva e é importante você clicar no sininho pra ser notificado, porque daí quando tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E também as lives no Instagram, todo dia aí, de terça a sexta, tem uma live de 5 minutinhos no Instagram pra trazer à tona a sua melhor versão. Então aqui nos comentários eu já vou colocar todas as redes sociais. E é você quem manda no tema. Na verdade é você quem manda aqui, seja no YouTube, em qualquer lugar, você deixou um comentário, você pediu, é você quem manda. Carência. Gente, vamos começar entendendo aqui uma coisa. Você é carente e eu sou carente. Todos os seres humanos são carentes. Carentes do quê? Uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de se sentir importante, de se sentir amado, de ter conexão com as pessoas, de se sentir querido. E é justamente por causa disso que um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público, porque a pessoa tem medo de ser rejeitada, a pessoa tem medo de ser criticada. Muita gente tem esse medo. Você tem esse medo? De ser rejeitado? Conta aqui pra mim. Coloca medo de rejeição. E você tem medo de falar em público? Coloca aqui pra mim. Medo de falar em público. E tem muita gente que tem vontade de publicar conteúdo na internet, não publica. Por quê? Porque tem medo de ser criticado. E na internet é muito mais fácil criticar as pessoas, porque muitas vezes você não dá a sua cara à vista ali. Você pode pegar uma foto que não é sua, fazer um perfil que não é seu. E aí muita gente deixa de publicar vídeos, de publicar seu conteúdo, de gerar valor na internet, porque tem esse medo. Você tem medo de gravar vídeo? Coloca aqui pra mim também medo de gravar vídeo. Carol, seja muito bem-vinda. Demis, Alison, seja muito bem-vindo. Como vencer a minha mente? Precisa emagrecer? Ajuda. Vamos falar de emagrecimento um dia desses, então? Se você quiser, deixa aqui nos comentários também. Gustavo, Dani, seja muito bem-vindo. Júnior também tá aqui. Kel, quem mais? Deixa eu ver aqui. Já já eu volto para os comentários. A Rosa até falou ali, ó. Oito. Nível da carência. Wilton. Que maravilha ter você aqui. Carlos, Roberto também. Que muito, 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 muito bom ter você aqui comigo. Pois é, ó. A Estefânia falou medo de fazer live. Por que medo de fazer live? Estefânia, conta aqui pra mim. Muitas vezes eu ouço dos meus alunos de mentoria. Eu faço mentoria individual com pessoas que querem dar palestras, treinamentos e gravar vídeos publicar na internet. Como é que elas fazem isso? Como é que elas fazem seus vídeos serem bem posicionados? Como é que faz seu canal no YouTube crescer? Enfim, eu faço mentoria pra isso. E muita gente tem medo de fazer live, o que eu percebo, porque ela tem medo que não entre em ninguém. Tem medo dos comentários que vão vir ao vivo. E aí eu trabalho como é que você vence isso. Então é importante você identificar qual que é o medo e do que, o que você pode fazer pra vencer isso. Mas o tema de hoje não é medo, o tema de hoje é carência. E muita gente tem esse medo de se expor, de falar em público, de dar palestras, de gravar vídeos, porque ela tem medo de ser rejeitada. E esse medo de ser rejeitado tá ligado diretamente à necessidade básica de nos sentirmos importantes, de nos sentirmos especiais, de nos sentirmos queridos. Então, se em alguma coisa coloca isso em perigo, a gente já liga ali o sinal de alerta e pode até começar a se esquivar desse tipo de situação. Carência. Você tem, eu tenho, todos nós temos. O ponto perigoso é quando a nossa carência é muito elevada. O que acontece quando uma pessoa tem uma carência muito elevada? Então, eu perguntei ali de 0 a 10 e ela coloca ali de 6 pra cima. A gente já considera isso uma carência elevada? Eu digo a gente, os psicólogos, né? Sim, eu sou psicóloga. As pessoas perguntam, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Tem várias outras formações aí, master coach, enfim, especialista em análise do comportamento, em emoções. Mas a minha formação de base é psicologia. Então, nós consideramos essa carência acima de 6 uma carência elevada. Se for acima de 8, assim, perigo, 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 perigo. Por quê? Quando a carência é muito elevada, entre uma expectativa de que o outro vá sanar a minha carência. E adivinha? Não vai. Isso não vai acontecer. Raquel disse, bom dia, Giva, seu au. Beijo, Raquel. Elaine Silva também tá aqui. A Dani falou, minha carência é nível 9. Dani, então essa live é pra você. E, gente, falando em essa live é pra você, essa live é pra muita, muita gente. Pega o link dessa live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, pega o link dessa live, compartilha aqui no perfil do Facebook, copia o link, manda pros seus amigos pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque a carência, ela atrapalha a vida como toda. Ela atrapalha a sua autoestima, ela atrapalha os seus relacionamentos afetivos, ela atrapalha seu relacionamento familiar, ela atrapalha a sua carreira, ela atrapalha tudo. Ela atrapalha, inclusive, a sua vida física, a sua saúde. A carência, ela pode ser um sabotador na sua vida. Então, compartilha essa live pra que mais pessoas possam assistir agora ao vivo e também no replay. E se você veio porque alguém compartilhou, hashtag aí, eu vim. E se você compartilhou, hashtag compartilhei pra eu te agradecer de forma especial. A Rose falou, eu quero emagrecer. A Dani, oi, oi Gi, tudo bom? Adoro suas lives, a Nisse disse. Que bom, que bom mesmo. Anderson, Cláudia, que bom ter vocês aqui. Ana, France. Vamos lá. Primeiro, identifique quão carente você está. Eu não vou falar você é, tá? Vou dizer, vou falar você está. Quão carente você está? Entenda se esse nível de carência é perigoso. Entenda que se você começar a colocar demais no outro a expectativa de que a sua carência seja atendida, chances são que você vai sofrer. Por quê? Porque cada ser humano está preocupado consigo mesmo. A maioria das pessoas tem o foco em si, eu, 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 eu. Quem não tem o foco do eu, 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 a outra grande maioria está preocupada em atender a necessidade do outro em primeiro lugar, aí se coloca em segundo lugar e acaba se dando mal por conta disso. Qual é o ideal? O ideal é você navegar. Em alguns momentos você vai estar em primeiro lugar, em alguns momentos o outro vai estar em primeiro lugar. Dani compartilhou, muito obrigada, Dani. A Nádia falou, super compartilhei. Ei, ei, Nádia, obrigada. Angelina Santos, seja bem-vinda. Estefânia compartilhou, obrigada. Igor também está aqui junto com a gente. Sérgio, que bom. Identificou o seu nível de carência? Desculpa, gente. Identificou se existe uma grande expectativa de que o outro cumpra a sua carência? É hora de mudar. É hora de mudar e começar a fazer as coisas por você. É hora de mudar e se colocar muitos momentos em primeiro lugar. O que te abastece? O que te deixa sentir... O que faz você se sentir amado? O que faz você se sentir importante? O que faz você se sentir útil? A resposta dessas perguntas vão trazer pra você algumas ideias de ação, pra você ter ação. Não adianta você assistir a live, não adianta você assistir os vídeos se você não entrar em ação. Então eu pergunto pra você, qual é a ação que você precisa ter pra começar a suprir a sua necessidade de carinho? Pra começar a suprir a sua necessidade de amor? Pra começar a suprir a sua necessidade de se sentir importante? E aí já vale uma ressalva, porque muitas vezes pra gente vencer toda essa carência, um dos pontos... O primeiro ponto é você identificar. O segundo ponto é você descobrir os comportamentos que você precisa ter. Pra você se colocar aí em primeiro lugar e sentir-se amado, reconhecido. Mas o terceiro ponto, muitas vezes, é você deixar de lado algumas coisas. É deixar de lado algumas ações. É deixar de lado... E às vezes dá um basta mesmo em alguns relacionamentos. Relacionamentos que não agregam na sua vida. Relacionamentos que fazem você se sentir pior ainda. Ao invés de fazer você se sentir bem. Ao invés de fazer você se sentir amado. Ao invés de fazer você se sentir importante. Geram a sensação, o sentimento oposto. Faz você se sentir inútil. Faz você se sentir triste. Faz você se sentir deprimido. Faz você se sentir a última pessoa do universo. Então começa a prestar atenção. Se os relacionamentos que você tem hoje. Pessoais e profissionais. Não são relacionamentos desse tipo. E aí pode ser que você tenha que dar um basta. Agora também tem um ponto muito importante. Que é o aspecto que eu vou encerrar a live. Pelo qual você precisa dar um basta. Mas antes de falar esse aspecto. E qual ele é muito, muito, muito importante. Eu vou voltar aqui para os comentários. E interagir com você. E responder as perguntas de hoje. Kizi, vê para mim os comentários mais longos. Para você falar. A Davi compartilhou. Muito obrigada. O que caracteriza a carência? Davi, carência caracteriza. Você tem uma necessidade muito grande. De se sentir importante. De se sentir amado. E essa necessidade ela não é suprida. É como se você tivesse um recipiente. De 30 litros. E cada pessoa tem um recipiente diferente. Então vamos supor. Igual o tanque de carro. Um tanque de carro. Sei lá. Cabe 30. O outro cabe 50. O outro cabe 60. Então cada pessoa tem um pote. Tem um recipiente diferente. Do nível de significância. De importância. De amor que ela precisa. Por isso algumas pessoas são mais carentes do que outras. O ponto é. Você tem esse recipiente. Você precisa identificar quão cheio ele está. Quanto que tem aqui. Porque se o nível que abastece esse recipiente estiver baixo. Você vai se sentir carente. E aí parece que é uma coisa eterna. Sabe? Agora as vezes você tem esse recipiente. Imagina que está entrando aqui situações que fazem você se sentir importante. Situações que mostrem que você é amado. Só que existe algum ralo aberto. Pelo qual escoa todo esse líquido. Pode ser relacionamentos profissionais. Podem ser relacionamentos afetivos. E pode ser o último ponto que eu vou falar aqui nessa live. Do qual não importa quanto o líquido entre. Está vazando. E aí a carência nunca acaba. Tá? Então carência caracteriza isso. O Denis falou eu faço live e já montei um canal no YouTube. Uou! Parabéns! Você consegue ler para mim o comentário da Nisse, Kizzi? Através das suas lives comecei a fazer as minhas. Sou psicóloga aqui do Belém do Pará. Muito obrigada. Arrasou, dona Nisse! Parabéns! Parabéns mesmo. Dani compartilhou. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu pulei. Às vezes o comentário é muito eu não dou conta. Aline Silva, que bom ter você aqui. Era nossa vizinha. Ai, que show! Não sei se tem mais algum comentário aqui comprido que eu não consigo ler. Aline, sua linda, que bom ter você aqui. Então vamos lá. Perguntas respondidas. Vamos ao último ponto que é importante você saber. Pelo qual a sua carência pode estar aí... O tanto de amor que você recebe pode estar indo aí pelo ralo. E você sempre se sente carente. Sempre se sente carente. E ó, depois que eu terminar essa live, eu vou mandar um conteúdo pra minha lista de transmissão no WhatsApp. Eu sempre faço algo a mais pra quem me acompanha também no WhatsApp. Eu não consigo responder todas as perguntas, óbvio. Minha gente, é impossível eu responder todos os comentários. Mas eu leio. Minha equipe lê e fala, Gi, estão pedindo sobre isso. Fulano mandou um vídeo sobre isso. Assiste aqui. Então, deixo também os seus pedidos aqui nos comentários. E se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, eu vou colocar aqui o número pra você poder participar, tá bom? E eu mando conteúdos, como é que eu vou te dizer, exclusivos lá pelo WhatsApp. Flávia Diniz, sua linda. Solange, olha que delícia ver meus alunos aqui. Henrique também. Que maravilha, gente. Último ponto pra você estar ligado aí à autoestima é o seguinte. Pode ser que as pessoas ao seu redor demonstrem amor por você. Pode ser que a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida afetiva demonstre amor por você. Pode ser que no seu ambiente profissional você é reconhecido. Pode ser que todas essas coisas boas aconteçam. Pode ser que tudo isso esteja entrando no seu pote pra você deixar seu nível de carência, sabe assim? Preenchido. Mas se você se auto-sabotar, se você ler tudo isso como coisas negativas, não vai adiantar. Algumas pessoas precisam fazer, inclusive o que alguém colocou aqui nos comentários, eu não lembro o nome agora, que precisa mudar o que tá aqui, ó. E é por isso que a psicologia entra muito forte, tá? Entra muito forte. A Euniette colocou, eu quero o seu WhatsApp. Já coloquei aqui nos comentários. Pode pegar aí, me manda um oi. Coloca lá a live pra eu saber que você veio daqui. E me manda seu nome completo que eu já vou te adicionar aqui nos comentários, tá bom? Você consegue ler o comentário da Bela? Muito bom o seu vídeo. Estou amando e aprendendo muito com você. Ei, Bela! Fico muito, muito, muito feliz. E tem a Dani também, é isso? Isso. Gi, as pessoas nascem mais carentes umas que as outras? Isso é de família? Não, 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 não. As experiências que você teve ao longo da sua vida foram fazendo o seu pote de carência ser de um jeito ou de outro. Pode ser que ao longo da sua vida você teve essa necessidade de amor, de importância, de significância, ser preenchida ou não. As pessoas que ao longo da sua vida não tiveram essa necessidade preenchida trazem traumas do passado e isso pode interferir no hoje, sim, tá bom? E é por isso que a gente precisa fazer um trabalho mais profundo, você entender o que acontece, se libertar do passado e construir a vida aí que você quer, tá bom? Então, o que você precisa estar atento também é que se você atribuir as coisas que te acontecem um significado negativo sempre, ah, sei lá, vou falar aqui da Kise que tá do meu lado, inclusive Kise, já já vou te filmar, só pra te avisar, tá? Se a Kise chega pra mim e faz um elogio, eu falo assim, ah, imagina, ela fez isso só pra puxar meu saco, tá? Meu esposo, lindo, maravilhoso, Júnior, beijo, meu amor, fez aniversário, inclusive semana passada, ei, parabéns pra você, já deixa aqui você seu comentário, hashtag parabéns Júnior, porque ele merece. Se o Júnior chega e fala, me faz um elogio, faz um reconhecimento pra mim, e eu falo assim pra ele, ou eu penso, ah, ele tá querendo alguma coisa em troca, certeza, ele vai me pedir algo daqui a pouco. Se as coisas boas acontecem externamente, mas eu sempre interpreto isso de forma negativa, é como se o meu pote de carência tivesse sido preenchido, mas tem esse ralo aberto, sabe, que tá saindo tudo dali. Então, você também precisa prestar atenção em como é que você reage às coisas. Tem sim, pode ser sim que você precise dar algum basta em alguns relacionamentos, mas talvez você precise dar um basta na forma que você se relaciona com você mesmo e mudar tudo isso. E eu já vou avisar aqui pra vocês, dezembro, mês de dezembro a gente vai fazer um trabalho muito forte pra você se desenvolver pessoalmente no canal do YouTube, vai entrar um vídeo por dia no canal do YouTube, porque é um mês com maior índice de depressão e suicídio, porque as pessoas se veem sozinhas, se veem solitárias, veem que elas não alcançaram nada daquilo que elas tinham estipulado pro ano todo, é um momento muito família e aí ela percebe que o relacionamento familiar dela é uma AM e aí entra a depressão ou até mesmo o próprio suicídio. E a gente vai fazer um trabalho muito forte pra combater isso, por isso eu peço pra você se inscreva, compartilhe, porque é uma forma da gente ajudar muitas pessoas. Tá certo? E não adianta nada você, às vezes, dar um basta aí externamente se você não mudar a forma que você se relaciona com você mesmo. E em dezembro também eu vou abrir a primeira turma do curso online pra você trabalhar a sua autoestima, o seu relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, e o seu relacionamento interpessoal, você com outras pessoas. Então aguarde porque o mês de dezembro vem cheio de novidades. Ai meu Deus, mandei os comentários e ia embora. Olha, oxe Maria, tá difícil aqui. Muito obrigada pela sua participação, Raquel, Flávia, Solange, Henrique, Aline. A você que tá aqui comigo ao vivo, a você que tá comigo no replay, pega essas dicas, entra em ação porque você merece ser feliz. E aqui, ó, me ajudando nos bastidores, a Kise, me ajudando a ler aqui todos os seus comentários, porque, minha gente, ninguém faz nada na vida sozinho. E aí, as pessoas que você tá se relacionando hoje, elas te ajudam a trazer à tona a sua melhor versão? Pensa nisso também, tá bom? Beijos, fique com Deus e eu te vejo lá, agora mesmo, aonde, 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 na lista de transmissão do WhatsApp. Vamos? Tchau!